E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do Setor 2814. E no vídeo de hoje vamos fazer aqui a maior preparação para a crise nas infinitas terras. Vamos falar aqui dos bastidores de como surgiu essa saga, citar onde estavam cada um dos heróis importantes antes desse evento. Eu já falei até com bastante detalhe sobre o Flash Barry Allen, falei também da Supergirl original e do Superman da Terra 2 nos últimos 5 vídeos aqui do canal. E hoje vamos falar aqui dos demais. Não todos, porque a gente sabe que é impossível, né? Uma coisa que eu tenho orgulho também é que nesse canal eu fiz a maior cobertura do pré-crisis que você vai achar no YouTube. Mesmo em inglês você não vai achar um que se iguala a esse aqui. Então aqui, até naquela cena clássica do monitor que tem um satélite, tem vários personagens se encontrando, com base nos vídeos do canal você vai saber quem já se encontrou antes, quem é quem, enfim, você vai saber todos esses detalhes aqui no canal. E já vamos começar com uma boa pergunta, né? Vocês sabem da onde surgiu a ideia de fazer a saga da crise? Na verdade foi em 81, na sessão de cartas da revista do Lanterna Verde número 143. Teve um leitor chamado Gary Thompson e ele foi reclamar de uma inconsistência que aconteceu na revista do Lanterna Verde 136. Lá o Lanterna Verde Hal Jordan estava encontrando pela primeira vez o Ranger Espacial e até aí tudo bem. Só que o leitor pontuou que eles já tiveram o primeiro encontro na revista Showcase número 100, três anos atrás. Então como é que isso pode, né? O Marvo Wolfman, que era o editor e o escritor da revista do Lanterna Verde na época, explicou que sabia dessa inconsistência e essas aventuras envolvendo alguns crossovers de personagens especiais que teve na Showcase deveria ser fora da cronologia, porque são histórias feitas pra divertir os leitores. Sem querer acusar ninguém, eu duvido que o Wolfman sabia, né? Porque se sabia mesmo, por que não colocou uma nota de rodapé na página ao invés de tentar passar batido, né? Mas enfim. Só que eles perceberam o seguinte, se um leitor experiente estava tendo esse tipo de confusão, imagina um leitor novato. E realmente a DC estava perdendo bastante da sua audiência ao longo dos anos. O Wolfman até fala, um dia vamos se juntar e alinhar tudo sobre o universo DC, o que vale e o que não vale. Ou seja, esse foi o pontapé inicial para a crise. Além disso, segundo o próprio Marvo Wolfman, os leitores que liam a Marvel nos anos 80, eles não conseguiam ler a DC porque eles não entendiam as várias versões paralelas dos personagens. Eu chamo esse pessoal de fraco, né? Mas tudo bem. Eles procuravam personagens que poderiam se identificar como o Homem-Aranha. E o plano da DC era acabar com as terras paralelas e transformar o multiverso em um único universo, como justamente aconteceu lá no pós-crise. E eles queriam aproveitar o aniversário de 50 anos da DC, né? Que estava se aproximando lá em 85. E lembrando que eu já fiz vídeo dos bastidores da editora desde a sua criação até justamente o final do pré-crise. E na época, a grande chefe da DC era a Janet Kenner, que fez muito bem a editora. E o Wolfman se reuniu com ela e também com o vice-presidente, que na época era o Paul Levit, e também o diretor executivo, que era o Dick Giordano. E também com os demais editores da época, né? Pra propor a ideia da crise. O único que achava que a DC não era difícil de ler era o Paul Levit, né? Tentou até argumentar, mas foi voto vencido aqui. Outro fato é que consideraram até um outro artista pra desenhar a saga da crise, né? Mas o Wolfman bateu o pé e queria que o George Pérez fizesse isso porque, pra ele, ele era o melhor e realmente não errou. Foi muito bem desenhada mesmo. Então, em 82, eles até contrataram um pesquisador chamado Peter Sanderson pra ler e anotar tudo que fosse relevante da DC de 38 até agora. E com essas informações que nasceu o famoso quem é quem do universo DC, ou who's who pra quem é do original. Então, entrando agora aqui na preparação pra saga, temos que falar inicialmente da primeira aparição do monitor, né? Que foi somente em um balão de fala sem mostrar o seu rosto. Aliás, eles mantiveram o segredo sobre o rosto desse personagem até a chegada dele na crise. Ele aparece justamente na revista dos Novos Titãs número 21, escrita pelo Wolfman e o Pérez aqui desenhando, observando a Ravenna e a Estelar em uma missão que depois mostra seu clássico satélite artificial. No ano seguinte, em Novos Titãs anual número 2, surge a Layla, né? Que de início parecia uma assistente do monitor e além disso, ela presencia seu chefe negociando com um traficante da terra que perdia fornecimento de armas pra alguns capangas. E no ano de 84, o monitor retorna e aparece, bem entre aspas aqui, sempre negociando com os criminosos, né? Negociando armas ou até mais capangas pra eles. E quem leu na época, talvez concluiu que parecia ser um vilão bem importante que estava por vir e seria guardado para algum momento. E ao longo de várias revistas, aparecem pequenas aparições do monitor, mas nós vamos citar aqui somente as mais relevantes. E há um detalhe também, nessa época não sabíamos bem a relação do monitor com a Layla, né? Porque em algumas revistas, como o do Lanterna Verde, ela o chamava de Meu Amor. Então, primeiramente, em Lanterna Verde 173, foi a primeira vez que citam o nome monitor. Já na revista do Demônio Azul número 5, aparece aqui a silhueta de frente do monitor, lembrando que parecia até um pouco o Darkseid. Depois, na revista Contos da Legião dos Super-Heróis número 317, mostra aqui que o satélite do monitor também viaja através do tempo e ele estava observando um vilão kriptoniano chamado Dev-Anne. Depois, em Mulher Maravilha 321, é mostrado aqui que o monitor e a Layla estão observando os seres de outros universos e nessa revista aqui aparece a Caçadora da Terra 2. Depois, em Liga da Justiça da América 234, é mostrado aqui o nome provisório da crise, né? Que não tinha sido definida ainda. Até numa nota de rodapé falava, pra saber mais detalhes sobre o monitor, veja a vindoura Max-Serie Crisis Earth, ou Crise Terra, como seria inicialmente. Depois, o monitor aparece pela primeira vez em pé, mostrando aqui o rosto dos olhos pra cima, né? E a gente vê ele também de costas na revista do G.I. Combat nº 274. Dois meses antes da primeira edição da crise. É que antes ele sempre aparecia sentado e observando tudo do multiverso e através do tempo, né? Usando uma tela e dessa vez ele faz uma projeção astral do seu corpo para o general Jeb Stuart. E também, em algumas histórias, a Layla trata muito bem o monitor e em outras ela já questiona, dizendo que ele está perdendo o foco com o fato de fornecer armas para os vilões e até ignorar os efeitos colaterais em inocentes. Tudo pra coletar a maior quantidade de dados possíveis. Mas aonde estavam alguns dos heróis do universo DC antes dessa saga, né? Talvez a maioria que for ler a crise pela primeira vez pode não entender alguma das falas porque não sabia o que estava acontecendo um pouco antes. E como eu disse, eu fiz o vídeo do Superman da Terra 2, mas eu não consegui fazer ainda da sua versão da Terra 1. Então, aonde ele estava antes dessa saga, né? Para os que não sabem, ele não estava mais participando da Liga da Justiça. Eu contei todos os detalhes sobre isso no vídeo lá da Liga pré-crise, né? Aliás, como eu vou mencionar muita coisa, eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição. Então, só pra resumir essa história aqui de como ele saiu da crise, o Superman estava lá na Terra 2 e lá se passou pouco tempo enquanto que na Terra 1 teve a invasão dos marcianos brancos. Quando ele voltou, a Liga já tinha mudado totalmente a formação. Então, o Homem de Aço reconheceu que perdeu o foco também da equipe, né? Até depois que o Batman também tinha saído um pouco antes e aproveitou pra deixar de vez a Liga, né? E eu já adianto que esse vai ser o motivo da saída também do Flash e da Mulher Maravilha. E um outro detalhe é que o Superman também teve aventuras com um grupo chamado Os Heróis Esquecidos que eu já falei também aqui no canal. E talvez não lembre, mas desde a Era de Ouro tinha a revista Melhores do Mundo e o Superman ainda tinha aqui a sua parceria com o Batman, né? Na última edição dessa revista, eles decidiram se separar após o Kryptoniano ter sido imprudente e quase ter sido morto por um vilão chamado Nightwolf. Pelo que vi, essa revista nunca saiu no Brasil, então esse vilão não teve aqui uma tradução aqui, né? Uma aparição única. E o Batman dá até um sermão no Superman, dizendo pra ele usar mais a cabeça, né? Então eles acabaram se separando aqui. Apesar dessa história só ter saído depois, podemos falar que ela se passa antes da crise, né? Então podemos até dizer também que a amizade dos dois, né? Do Superman e do Batman começou fragilizada nesse evento. Então, só recapitulando, eu falei aqui das aventuras do Superman com suas equipes, né? Mas e na sua revista solo? Na verdade, um pouco antes, o Lex tinha feito um plano muito bom pra manipular as memórias do Superman. Ao redor de Metrópolis, o Lex tinha colocado uns bastões de energia que ninguém conseguia ver, só ele. E acabava afetando a mente do Superman, fazendo ele não saber o que é mais verdade e o que era mentira. E uma das coisas que o Lex conseguiu afetar a mente do Superman é que, em uma história, o Superman achou que ele tinha matado o Lex. Em outra, ele achou que tinha salvado um satélite, só que como o Clark, ele acabou escrevendo essa história para o jornal. Só que essa história não existia, era mentira. Por isso, ele acabou demitido do planeta diário por conta da repercussão negativa. Só que ao longo das revistas, o Clark consegue reverter esse plano do Lex, né? E no final, o vilão acaba abduzido e só saberemos o que acontece com ele lá na crise. E no fim, com a ajuda de todos os seus amigos, inclusive do próprio Superman, o Clark consegue recuperar o seu emprego. E como o Superman tinha sua outra revista, né? A Action Comics, na verdade, ali, não era nada importante, né? Eram só histórias isoladas que não tinham ligações com a crise. Agora, vamos falar um pouquinho do Batman, né? Eu confesso que foi o personagem grande que eu menos falei até agora no canal, mas eu vou compensar em breve. Não se preocupe, né? Ele enfrentou vários dos seus vilões nos últimos anos de Vigilante, lembrando que nessa época ele tinha aqui o Jason Todd como Robin. E até o relacionamento do Bruce com o Dick estava bem fragilizado, principalmente porque seu antigo Robin largou a faculdade para se focar nos novos Titãs. E o Bruce também esteve bastante envolvido na sua vida amorosa, né? Com relacionamentos com a Julia Remarque, né? Que era a filha do Alfred. E um pouco mais próximo da crise, ele chegou a ficar com a Noturna, né? Que é uma personagem que virou vilã, depois se redimiu e chegou até a ser mãe adotiva do Jason Todd por um breve período. E é por isso que o Bruce não conseguiu adotar o Jason por um tempo. E por fim, ele sofreu muito com um acidente envolvendo a Mulher Gata. Ela acabou sendo atingida por um raio e ficou à beira da morte, fazendo Batman declarar todo o seu amor por ela. É tanto que nessa parte aqui já aparece os céus vermelhos na cidade. Agora a Mulher Maravilha, né? Ela não teve grandes acontecimentos antes da crise, porque até relendo algumas das suas últimas histórias, ela basicamente estava lutando com alguns dos seus vilões mais clássicos. É tanto que após ela recuperar seus poderes lá no meio dos anos 70, a Diana pulou de emprego em emprego, né? Primeiro até ela foi para as Nações Unidas, depois ela foi parar na NASA, né? Como aprendiz de astronauta e por fim ela foi nas forças aéreas, né? Junto com o Steve Trevor. Até nesse último emprego ela subiu bem de patente, chegando até o posto de Major. E durante um dos times da crise, né? O Deus da Velocidade, o Hermes, revela pra todos o trabalho da Diana que ela é a Mulher Maravilha. E após isso ela participou de uma batalha contra o Ares e contra o Hades também, defendendo a ilha de Temística. E no fim desse arco ela se casa com o Steve Trevor, né? Assim como a sua contraparte da Terra 2. E quem celebra esse casamento foi o próprio Zeus. Já a história do Lanterna Verde aqui é a mais confusa, né? Porque quando eu leio a saga pela primeira vez eu fiquei me perguntando, né? Onde é que estava o Hal Jordan? O Lanterna Verde ali era o John Stuart e o Guy Gardner estava sendo selecionado também como Lanterna Verde. E nesse final do pré-crise para o Lanterna ele estava até em boas mãos, né? Quem escrevia era o Lane Venn e a arte aqui é do Dave Gibbles que tinha acabado de chegar na DC. E para quem acha que tragédias na vida do Hal Jordan começaram só no pós-crise, né? Com a destruição de Court City, estão enganados. Enquanto ele estava em missão em um outro planeta, um grupo de buchas chamado time de demolição acabou destruindo totalmente a Ferris Aeronáutica. Quem acabou derrotando esse grupo foi um cara chamado O Predador que no final até beija a Carol Ferris. Um dos cientistas da companhia acabou perdendo o movimento das pernas por conta das explosões e no fim a Carol dá um tapa no Hal e pede para escolher entre proteger ela e o relacionamento deles ou a vida dele como Lanterna Verde. Sim, ela já sabia da identidade secreta dele por aqui. O complicado é que realmente o Hal Jordan estava salvando um planeta inteiro e não estava sendo egoísta. Então depois o Hal vai pedir ajuda aos seus amigos, né? Primeiro ele vai até o Oliver Queen que diz que existem outros 3.599 setores, mas somente uma Carol. Depois disso ele vai falar com o Flash, seu melhor amigo, né? O amigo mais antigo, que estava passando justamente pelo julgamento e até desistiu da identidade de Bell e sentia muito, mas não podia opinar naquele momento, né? A gente entende muito isso. E por fim ele foi ver o Superman que disse que por mais que seja difícil, ele tem uma missão de salvar as pessoas, mesmo que o fardo seja grande. E para os que estranharam essa decisão do Superman, lembrar aqui que essa versão nunca se casou com a Lois. Por fim, com esse empate de conselhos aqui, o Hal Jordan avisa a Carol que escolheu ela e vai desistir de ser um Lanterna Verde. Os seus outros amigos Lanternas tentam convencer para que o Hal Jordan não desiste de tudo, até a Katma Tui fica muito brava com ele, porque o Hal foi decisivo para que ela abandonasse o marido para virar Lanterna Verde, né? Então ele estava sendo hipócrita ali. Mas no fim, ele avisa os guardiões que sempre fez o que eles pediram e estava na hora dele descansar. Claro que os guardiões não gostaram disso, né? Que são seres bem egoístas, e falaram que ele iria se arrepender e isso acontece bem rapidamente. Mas aceitam a decisão do Hal Jordan, que deixa a tropa dos Lanternas Verdes. Os guardiões lançam o anel para escolher seu sucessor, e é assim que o Jon Stewart vira o novo Lanterna Verde do setor 2814. No começo, o Jon até recusa, mas ele é meio que desafiado justamente pelos amigos do Hal Jordan. Depois disso, o Hal Jordan vai ver o Guy Gardner no hospital, e é até bom explicar isso, porque no pré-crise, o Hal Jordan e o Guy eram igualmente merecedores de ser sucessor do Abinsur. Mas o anel escolheu o Hal Jordan porque ele estava mais perto. Depois, no começo da Era de Bronze, o Hal Jordan precisava de um substituto e foi procurar o Guy, só que ele tinha acabado de ser atropelado por um ônibus e sofreu danos permanentes. E nesse momento, o anel escolheu o Jon Stewart, mas foi só durante uma única revista. Voltando ao presente, quando o Hal vai ver o Guy, vemos que ele estava realmente em estado catatônico, meio que em um coma acordado. Então, aqui nessa cena, o Hal Jordan foi só basicamente desabafado, que não tinha muito o que fazer e desejar melhoras para o seu amigo. Na edição seguinte, o Guy reage pela primeira vez em anos, e depois, com o céu já vermelho, ele já estava consciente e disse que tem um compromisso com o anel. E para fechar aqui, o Hal Jordan estava enfrentando o Predador por várias edições, e no fim, esse vilão se funde com a Carol, e ela vira novamente a Safira Estrela. Ou seja, que nessa versão pré-crise, esse Predador é somente um efeito colateral das gemas da Safira Estrela, e no pós-crise, mostra que ele é a entidade do amor. E já o Jon Stewart, antes da crise, ele segue em missões como Lanterna, e chega a ter um relacionamento com a Corugariana Katia Mantui. Como eu já fiz vídeo do Aquaman, do Caçador de Marte, do Flash, e também da Liga da Justiça, agora vocês sabem onde estavam cada um dos principais heróis da Terra 1. E para os que achavam que o vídeo de hoje era do Pirata Psíquico, eu já tinha falado sobre ele aqui no canal, no começo, lá da Era de Prata, e também no vídeo da Crise no Limbo, que foi a última aparição dele antes da Crise. Eu também já falei de todas as aparições do Sindicato do Crime, e até do luto da Terra Crise também. E apesar de não ter falado da Patrulha do Destino, Novos Titãs, Corporação Infinito, e Disque H, que foram pedidos de vocês, eu ainda vou falar sobre eles, né? E para fechar... E para fechar esse... O que tá acontecendo aqui? Filhinho, cadê a mamãe que eu tô procurando e ela não tô achando? Nossa, o que que é isso? Tá muito calor, né? Vou tirar esse aqui. Tchau, tchau.